A questão está no ar na rádio manifestadora. Eu tenho um sonho, assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 9 de novembro de 1799. Napoleão dá o golpe do XVIII Brumário. Passados 10 anos do início da Revolução Francesa, a França era governada por um colegiado de cinco líderes, chamado Diretório. Mas, em 9 de novembro de 1799, aproveitando-se do prestígio conquistado nos campos de batalha, o jovem general Napoleão Bonaparte daria um golpe. Consolidando o poder e abrindo o caminho para coroar-se imperador cinco anos mais tarde. De volta da campanha do Egito, Napoleão se propôs a salvar a república, que estaria, segundo ele, sob ataque dos defensores da restauração monarquista e dos jacobinos, revolucionários radicais. Num primeiro momento, os deputados do Conselho dos Quinhentos e do Conselho de Anciãos se recusaram a modificar a Constituição em favor do general. Mas, fortemente pressionados, acabaram cedendo, nomeando um governo provisório de três cônsules. Napoleão, Emmanuel Joseph Seyès e Roger Ducot. Não demorou para Napoleão se tornar o primeiro cônsul e acumular todos os poderes. Era o dia 18 Brumário, o mês da Bruma, ou Névoa, pelo calendário da Revolução Francesa, correspondente ao nosso 9 de novembro. Poucos anos antes, Napoleão, após vencer os exércitos ítalo-austríacos, já havia adquirido o status de herói nacional francês. Agora, depois de voltar do Egito, estimulava a imaginação dos franceses, misturando sua figura às imagens de pirâmides e camelos. No campo de batalha, teria feito o célebre discurso. Soldados de França, do alto dessas pirâmides, quarenta séculos vos contemplam. O 18 Brumário foi resultado de um cuidadoso planejamento. Napoleão certificou-se de que os generais que não o apoiavam estivessem fora de Paris. Lucien Bonaparte, irmão de Napoleão, foi eleito presidente do Conselho dos 500, o equivalente à Câmara dos Deputados. Poucos dias antes da data estipulada para o levante. O plano foi financiado por banqueiros e membros da alta burguesia, contrariados com os rumos da Revolução. Na véspera do 18 Brumário, o Conselho dos Anciãos, que hoje seria o Senado, recebeu a informação falsa de que estava em curso um complô de jacobinos. Marcou-se uma reunião de emergência para as primeiras horas do dia. Um contingente militar, que incluiu Napoleão e outros vinte generais, cercou o Palácio das Tulherias, sede do governo. Durante a sessão, alguns deputados denunciaram a suposta insurreição ao presidente. O Conselho, então, decidiu que no dia seguinte se reuniria com os 500 para enfrentar o problema. Como parte da trama, foi entregue a Napoleão o controle total da Praça Militar de Paris. O plano caminhava sem contratempos. Dois dos cinco membros do diretório desconfiaram do andamento dos fatos e foram mantidos fechados no Palácio de Luxemburgo. O castelo de Saint-Claude, a dez quilômetros de Paris, onde se reuniriam separadamente os dois conselhos, amanheceu cercado por soldados. Houve resistência dos jacobinos. O Conselho dos Anciãos relutava e o dos 500 manifestou-se, de repente, ardorosamente republicano. Diante da resistência, Napoleão resolveu enfrentar o Conselho dos 500 e encontrou séria oposição. Ouviu xingamentos de tirano, bandido. Deputados jacobinos cuspiam nele, empurrando e impedindo sua passagem à tribuna. Napoleão acusou os opositores de tentativa de assassinato e as tropas invadiram o castelo. Pressionados e intimidados, os deputados votaram, nomeando os cônsules como queria Napoleão, inaugurando o período conhecido como Consulado. Em 31 de dezembro, Napoleão conseguiu nomear dois nomes mais maleáveis que CES educou. Nessa oportunidade, teria declarado, a Revolução acabou. Em 1804, coroou-se Imperador. Texto original de Max Altman, narração de Haroldo Cerávulo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.